Bom dia, essa música das crianças não foi maravilhosa, eu acho que a gente precisa, tem outras crianças aqui também, eu tenho, eu estou vendo que tem alguém aqui segurando a placa ainda das crianças, então se tem algumas crianças aqui, isso tem um serviço maravilhoso para as crianças lá embaixo, então vocês podem, você pode segurar aquela placa mais alta, você pode ir com o nosso time para lá e eles vão levar o restante das crianças para a Escolinha Dominical, e se você, a não ser que vocês queiram que ele, se vocês como pais querem tê-los aqui com você, não tem problema, e essa música é muito legal, Deus não está morto, ele está vivo, ele está vivendo dentro de nós como um leão rugindo, eu amo essa música, então aleluia, quando eu digo que ele está, quando eu disser que ele ressuscitou, você vai dizer ele de fato ressuscitou, é, então vocês estão preparados para isso, vocês falam, ele ressuscitou, ele ressuscitou de fato, então eu quero sentir, ele ressuscitou, ele ressuscitou de fato, tiveram uns maravilhosos, eu vou fazer um ou mais, se vocês falam, ele ressuscitou de fato, essa é a verdade, amém? É muito bom estar com a casa aqui, é, é, cheia, e eu vejo que, e que a gente tem algumas, é, algumas, algumas cadeiras a mais ali, é, a gente, se você está sentado numa cadeira marrom, eu convido vocês a, a serem do time de louvor, porque essa é a cadeira que a gente reservava para eles, e se você é um convidado, hoje a gente está muito feliz que vocês estejam aqui, e a gente, a gente espera que esse serviço seja, que esse culto seja algo para abençoar vocês, a ressurreição não é algo para, para a gente simplesmente só celebrar, mas para a gente experimentar todos os dias, quando a gente está cantando, Deus não está morto, quando as crianças estavam cantando ali, tem uma, uma parte que diz, é, é, que tem uma, uma frase que diz, a minha fé está morta, mas eu preciso de uma ressurreição, e às vezes a gente pode estar, ele, sentindo aquela palavra, é, sabe como Lázaro, de você me trouxe de volta à vida, e aí você, você está cantando, é, você me chamou pelo nome, e a graça, a graça reescreveu minha história, e essa que a graça de Deus faz, ela reescreve nossa história, e eu vou orar aqui, é, sobre essa palavra, hoje, e eu vou encorajar vocês a abrirem o coração de vocês, essa manhã, sem o Pai Celestial, é, para qualquer lugar que a gente esteve, já hoje, na nossa jornada, que o Senhor possa mostrar a gente, o Senhor quer mostrar a nossa vida, e eu oro hoje, para que o Senhor, à medida que a gente está falando dessa mensagem, que seja liderada por você, que o Espírito Santo esteja aqui, falando com a gente, trabalhando em nós, e movendo em nós, e que o Senhor, que a gente olhe para a ressurreição, e o trabalho final da cruz, que a gente esteja mais do que sempre realizando o que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus, amém. Sabe, quando Jesus, ele ressuscitou, isso foi como os céus dizendo, amém, para o que ele fez, é, alguns dias atrás, é, foi terminado, foi os céus dizendo, amém, está feito, já está terminado, e tudo já foi pago, e as escrituras falam que, a partir de agora, não tem mais condenação, quem está em Cristo, para quem está em Cristo Jesus. Quando Jesus, o que ele recebeu na cruz, foi o trabalho final, isso, é, foi tão profundo, e tão, é sobre qualquer entendimento, que veio na, que veio na eternidade, para ter um, o, 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 é, é algo que, a gente, cada dia vai andando com o Senhor, a gente vai entendendo mais, mas o que a gente vê, é que ainda, a gente, eles ainda estão cantando, a, nos céus, por toda a eternidade, em Apocalipse, Apocalipse 5, 9, diz que eles cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Essa é a música nos céus, e eu oro hoje, para que essa música que estão cantando, quando isso acontecer, quando isso acontecer, quase dois mil anos atrás, como se fosse uma nova música, você sabe que essa é a realidade, e que essa música seja a sua música hoje, que essa, é, que essa, essa música de ressurreição de Jesus, ele está vivo, onde ele está, existe ressurreição, existe vida, e a Páscoa é o único, é, é, o único que celebra que não, o que não está mais lá, porque o túmulo está vazio, Jesus falou em João 14, 19, é, porque eu vivo, e vós vivereis, isso, e outra, e outra tradução fala, porque eu vivo de novo, vocês vão se tornar vivos também, e eu quero que você olhe para alguém do seu lado e diga, você vai viver também, maravilhoso, e ele não estava falando sobre, esperar, é, respirar somente de vida física, mas uma vida de fato, mas não só existir, não só sobreviver, mas uma vida eterna, a vida de Jesus, ele descreveu em João 10, 10, ele fala que o, o, o ladrão não vence não para roubar, matar e destruir, quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê o trabalho do inimigo, quando a gente vê algo que está acontecendo na Ucrânia, você não precisa pensar, hã, é, se esse é o trabalho do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir, isso não é uma mensagem política, mas isso é algo básico, é, de quando a gente está olhando as escrituras, quando Deus está trabalhando, ele moveu de formas totalmente diferentes, Jesus disse, eu vim, para que eles tenham vida, e vida em abundância, e você pode dizer amém por isso, uma vida abundante, isso significa completamente, ou até que transborde, então essa é a abundância, essa é a abundância que Jesus está falando de cada, é, na ressurreição, e a gente sabe que nesse domingo, que foi algo grandioso, isso, e é uma vitória, de toda, a maior vitória de toda a história, e a gente sabe que aquela manhã, quando a maior vitória estava acontecendo, teve um tempo, para que eles conseguissem estar ali, para que as pessoas que conhecessem ele, é, de, como, que realmente conheciam ele, os discípulos que, que conheciam ele, que seguiam ele, eles falavam, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, mas eu acho que eles estavam tão presos na morte, que eles não ouviram a ressurreição, talvez quando Pedro estava, então, eles falam, não, eu não quero que isso aconteça, talvez seja difícil para eles, é, ouvir que Jesus iria passar por isso, de escutar isso, mas aqueles que estavam ali, eles demoraram um tempo, para pensar naquele tempo de ressurreição, de entender o que está acontecendo, e eu sinto que às vezes, quando a gente está desapontado, ou que está machucado, ou que alguma coisa boa acontece, a gente está um pouco séptico, no início, a gente não tem certeza se a gente está conseguindo relacionar com aquilo, mas existe uma história ali hoje, é, que a gente pode se relacionar a isso, e ver esse milagre, e ver isso que está acontecendo dentro deles, e é isso que Deus quer também, é, é, em Marcos, eu vou te levar para alguns gostos hoje, mas em Marcos, a gente vê uma mulher, é, fazendo uma pergunta, e vocês sabem que a mulher era a última, na, 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 a mulher, ela foi a última lá na cruz, mas a primeira ali no túmulo, no domingo de ressurreição, sabe, foi uma mulher que falou, conte a minha, conte as pessoas que eu ressuscitei, foi Maria Madalena, e aí, é, Marcos 15, 46, diz, é, então, ele, o qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol, e o depositou num sepulcro, lavrado numa rocha, e resolveu, revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, e Maria Madalena, e Maria, mãe de José, observaram onde o punho, é, em Marcos 16, e passado do sábado, Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem no gilo, e no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas das outras, e essa era a pergunta daquele dia, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quem vai remover a pedra? Essa era a pergunta que elas estavam fazendo naquele dia, isso era o que estava na cabeça delas naquele momento, isso era o que estava deixando elas perplexas, e elas estavam perguntando, não porque elas se lembraram de onde Jesus estava, tinha ressuscitado, mas o que elas estavam pensando ali era ungir o corpo dele para honrá-lo, e pagaram respeito a ele, para dizer adeus a ele, para lembrar dele, e era uma parte daquele processo de tristeza, de quem vai poder fazer isso, quem vai remover a pedra para que a gente possa mostrar para Jesus, até na morte, a gente quer mostrar a ele o amor e a honra, e elas diziam, elas estavam ali pensando, porque ia ter mais do que uma, elas precisariam de muita força, porque elas não tinham, dessas três senhoras para poder fazer isso, mas Jesus estava fazendo algo muito maior do que ele simplesmente remover uma pedra, ele interrompeu todos os funerais que ele participou no ministério dele, inclusive o dele, porque isso era suposto ser um memorial para ele, e até isso foi interrompido, e eu acho isso algo muito legal, então, enquanto elas estavam tentando descobrir como é que elas iriam remover a pedra para poder honrar o Senhor, Deus estavam ali pensando em algo muito maior do que simplesmente mover a pedra, vamos agora para Mateus 28, versos 2, e eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, então teve um terremoto, o anjo desceu, removeu a pedra, e ele simplesmente sentou ali em cima da pedra, relaxando, aproveitando o momento, e no caso de alguém estar pensando, um cara qualquer ali está dizendo que o seu aspecto era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos, e lembra dos romanos que estavam ali, eles estavam todos, tinham ido para baixo depois daquilo que aconteceu, então no verso de número, nós vamos voltar agora para Marcos 16 agora, elas estavam olhando, eu tentando entender e pensando, quem é que vai rolar agora a pedra, e Marcos 16, 4 diz, e olhando, viram que já a pedra estava removida e era ela muito grande, e existem algumas coisas que a gente está passando na vida, alguns problemas, algumas sensações que parecem muito grandes, que parecem que está consumindo a gente, e elas se tornam a única coisa que conseguimos pensar em alguns momentos, o que está acontecendo, a decisão que eu estou passando, ou qualquer coisa que seja, é algo que parece muito grande e gigante, e eu acho que é importante para a gente saber que o Senhor, ele se importa com cada um de nós, em cada detalhe, até nos grandes problemas e até nos pequenos, e o que eu quero, é, botar aqui, é, algo que, é, era algo muito maior e mais significante do que aquela pedra que tinha sido movida, é, é, já tinha acontecido dentro do túmulo, e a pedra tinha sido removida, mas vamos de novo para Marcos 16, 5, e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas, ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, buscais de Jesus na arena, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram, olha, olha, olhem por si mesmo, e existe essa progressão que estava acontecendo, que eles estavam olhando para cima, elas estavam olhando ali dentro, elas estavam olhando ali no lugar onde ele foi crucificado, o corpo dele, mas o que ele estava fazendo por toda essa passagem, outra que eu vou ler em João, é que o foco estava mudando em todos os momentos de um lugar para o outro, e o Senhor estava até levando todos nós de uma forma, de uma jornada, para que a gente está com foco em uma coisa que está segurando a gente de algo muito maior do que Deus tem, a gente está obcecado, e olhando para aquele problema, ele está dizendo, olha para mim, existe uma progressão, existe algo, olha para dentro da túmula, olha para isso, e aí, de repente, olha para Jesus, olha para ele mesmo, e vê que tem vitória nele, para a gente, e para ele, naquele momento, amém? Então, a pedra foi movida para fazer com que eles olhassem para aquele milagre, aquele milagre maior, e talvez vocês estejam olhando em algum obstáculo de uma pedra que precisa ser removida, e aqui, às vezes, talvez seja um problema de relacionamento, ou olhando para uma criança, ou para os pais, ou algum peso, algum arrependimento, um lugar que talvez você esteja machucado, uma doença, um diagnóstico, e talvez aquilo que a gente está pensando todo o tempo, ou ali naquela manhã, quem moveu ali a pedra, e aí essa pergunta que você está focando, mas eu quero fazer, eu quero convidar vocês para olhar para dentro e para cima, olha para aquele túmulo que foi removido, para que vocês possam ver algo ainda maior, aquele milagre ainda maior ali dentro, porque eu vivo, você também viverá, o túmulo não conseguiu segurar ele, e ele não vai segurar você, e é isso que a promessa dele significa, não importa o que você está passando na vida agora, a ressurreição, ela muda tudo, para todo mundo, ela muda tudo, a graça está reescrevendo a história da sua vida, sabe, se você teve algum papel que precisou, um papel que você teve que refazer, quando a graça vem, ela vai lá e reescreve a sua vida, e isso é algo maravilhoso, é algo que Deus quer fazer em todos nós, de uma forma única e especial, nesse processo, nessa perspectiva de levantar os nossos olhos, e olhar para o rei que ressuscitou, de uma perspectiva, e eu quero te mostrar duas pessoas hoje, que olharam para Jesus e tiraram os olhos da situação que elas estavam passando, e uma delas é Maria, e a outra é o ladrão da cruz, e elas tiraram os olhos dali para olhar o rei dos reis, e o senhor dos senhores, encontrar a vida nele, e no nome dele, então vamos olhar para Maria primeiro, nessa história, a gente vai continuar, e a gente vai ver que Maria, ela veio de volta à vida, depois dessa tristeza, depois dela ter passado pelo, ela voltou para a vida, depois desse período de tristeza, depois que ela viu a, ela viu que a pedra se removeu, e ela viu que o túmulo estava vazio, e aí, em João, 20 e 11 diz, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira, e outra aos pés, e disseram-lhe a ela, mulher, por que choras? Ela diz, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram, e tem isso aqui, interessante, teve um, um terremoto, tiveram coisas ali, que passaram, tiveram uns soldados ali, no chão, como se estivessem mortos, tinham várias coisas ali, como se estivessem, e ela estava falando, eu não estou nem aí para nada disso, eu quero saber mais para Jesus, eu quero ver Jesus, eu estou aqui por Ele, e se, o meu coração está quebrado, porque eu não sei o que fizeram, porque ela ainda estava pensando, ah, eles levaram o corpo, e verso 14 diz, e tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, porque lembra, como ela estava vindo ali para o túmulo, e pensando, quem é que vai tirar a pedra, onde está o corpo dele, como que o povo não arraia, em toda perspectiva ali, era um tempo de, um tempo de, não estava lembrando da promessa ainda, ela estava pensando, e o que Jesus fez ali, no verso 15 diz, disse de Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? ela cuidando, cuidando que, todos dizem cuidando, que era o jardineiro, disse-lhe, senhor, se tu o levaste, diz-me, onde o puseste, e eu o levarei, cuidando, diz que ela estava pensando, ela estava numa, supondo algo, isso é o que vários de nós, em alguns momentos da vida, temos várias, várias questões de quem é Jesus, e às vezes, essas opiniões são incompletas, as suposições são incompletas, e são parciais, e a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe, até que a gente realmente encontre, Jesus, eu gosto de sugerir, que vocês às vezes estão aqui, pensando que Jesus é um, um filósofo, um profeta, ou alguém maravilhoso, que é completamente com, ele é muito mais, do que aquilo que você pensa, que ele é, é muito mais, do que uma opinião, simplesmente, ele vem de algo muito maior, e ela tinha, isso, ela supôs, e disse-lhe, e se Jesus é bem maior, do que a gente pensa, e se Jesus é muito melhor, do que você pensa, e se Deus é muito, Jesus é muito maior, do que você pensa, deixa eu te contar isso, ele é muito melhor, do que você pensa, mas e se você, estiver distraído, e está pensando ainda, tipo, ah, vendo esse cara ali, que você está achando, que é um jardineiro, porque você está tão perdido, naquela tristeza, na perda, que você está focado, ali naquele, no problema, e ali tem Maria, que ela está, ela olha ali, ela olha para baixo, e aí ela fica, nossa, muito triste, e Jesus está ali, ela é suposta de estar ali, é a pessoa número um, para ver Jesus, ela é a pessoa número um, que está, onde está ele, esse jardineiro, está tentando tirar ele, onde que ele está, e ela está tendo tudo isso, acontecendo dentro dela, enquanto ela está falando, enquanto ela está explicando, e aí ela está olhando esse cara aí, de forma periférica, Jesus diz para ela, ele diz para ela, Maria, ele chama ela por nome, porque ele sabe ela, é Jesus, lembra de Isaías 43, eu redimi vocês, eu chamei vocês, você é meu, eu chamo por nome, e ele chama ela, e aí, voltando, ele diz, Rabonai, que quer dizer, mestre, Maria diz, Jesus diz Maria, e aí ela voltando, ele diz, Rabonai, que significa, mestre, e eu quero te dar alguns pontos, a primeira coisa é, ouça, Jesus chamando o seu nome, como ele, ele chamou Maria, ele ama você, de uma forma sobrenaturais, Isaías fala em 46, 15, 16, que verdadeiramente, tu és o Deus, que te ocultarás, o Deus Israel, e que Deus não vai esquecer de você, ele, ele, tem você no palmo das mãos deles, e eu estou, escutando umas músicas, já ontem, nessas últimas músicas, que diz, eu sou o seu amado, eu sou o seu amado, você me chamou por nome, e, nas suas mãos, você escreveu, o meu nome, sabe, o seu nome, está escrito, nas palmas, as mãos de Jesus, ele nunca vai esquecer de você, e outro ponto, que eu quero mostrar, é o B, que diz, Jesus interrompeu ela, e, isso é algo, que muitos de nós, às vezes, a gente precisa, de uma interrupção divina, uma desrupção, ou, eu não amo ser interrompido, muito, mas, eu preciso de momentos, de ser interrompido, pelo Senhor, é, quando eu estou estressado, quando eu estou, tipo, desesperado, eu preciso que Jesus venha, pise ali, naquele momento, que eu estou desesperado, e diga, Maria, Caleb, Steve, sou eu, sou Joe, sou Joe, Eric, sou eu, devo ir, pelo, pela sala toda, ele chama você, por nome, hey, deixa Jesus interromper, a sua tristeza, o seu luto, a sua ansiedade, o seu medo, a sua, tristeza, nesse momento, a terceira, o Highlighter aqui, que eu quero falar, ela voltou a face, para ele, ela estava olhando, de forma, periférica, mas, aí, ela virou, e botou a vista, totalmente, ela estava olhando, para a pedra, depois ela olhou, para o túmulo, e depois ela, finalmente, olhou para ele, para o Senhor, com toda atenção, existe, tanta vida, em voltar o rosto, para Yeshua, para o Messias, e receber, tudo que ele tem, para nós, e eu acredito, que o Senhor, ele, ele tem tentado, mudar, o subjeto, na sua vida, o, na sua vida, às vezes, você tenta, estar numa conversa, que aí, você está, num momento, tipo, ali, escuro, e aí, de repente, uma pessoa, muito feliz, chega, e ela, simplesmente, muda o tópico, e aí, você fica, nossa, isso ficou tão gostoso, eu precisava, que alguém mudasse o tópico, porque estava, muito obscuro, e a Bíblia diz, busque primeiro, ao reino do Senhor, isso, precisa ser a primeira coisa, o primeiro amor, e deixa eu mostrar, o segundo exemplo, de uma pessoa, que olhou para Jesus, eu quero falar, sobre, o ladrão da cruz, que olhou, moveu os olhos, para Jesus, depois, de, de fazer piada dele, e isso, faz parte, daquele mesmo, final de semana, a gente, vê, em Mateus, é, 28, de 3 a 8, que foram, é, dois, que foram, ah, 27 e 38, que eram, dois, é, que foram, crucificados, que tinham sido, crucificados com ele, dois tinham sido, convictos à morte, no meio, e estava ali, Jesus, e a multidão, estavam gritando, coisas como, Jesus estava ali, ele estava, ele tinha, ele, so, ele tinha sofrido, ele estava, ainda, ele ainda estava vivo, mas ele tinha sofrido, muito, ele, ele, ele não dava, nem, sendo, possível, de ser reconhecido, e as pessoas, ainda estavam gritando, se você é filho de Deus, vamos lá, desce aí, dessa cruz, agora, e aí, eles estavam falando, ele, os outros estavam falando, ele salvou, mas ele não consegue, se salvar, mas a gente sabe, a razão pela qual, ele não se salvou, e outros estavam gritando, ei, se você é o rei de Israel, vai, desce aí, dessa cruz, agora, e aí, nós vamos acreditar, como se isso fosse, agitar em alguma coisa, porque, ele ressuscitou, Lázaro dos mortos, na frente, de várias pessoas, e vários sinais, que tinha acontecido, sabe, algumas vezes, é, esse, essa, incredulidade, é um problema, às vezes, é, 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 algo por escolha, e é isso que a gente vê aqui, ele confiou no senhor, deixa, Deus, mostrar agora, e por que, que eu estou dizendo tudo isso, porque, o cara, na esquerda, e o cara, na direita, é, é, em Mateus, 27, 44, estava falando, que o mesmo que lançaram, também, o Rosalte, com ele, estavam crucificados, quando alguém, fala algo, na sua frente, é bem diferente, e quando eles estão ali, tentando olhar, e falando, é, nós acreditamos em tudo isso, as pessoas estão ali, eles não podiam nem se mover, mas ainda assim, estavam cuspindo, isso é, isso é, algo grande, é, na atmosfera, algo, por, ao, ao redor, do crucifixo, era algo, violento, era, e Jesus, ele estava ali, recebendo tudo isso, sobre ele mesmo, aqueles, aqueles que foram culpados, que tinham recebido, sentença de morte, estavam, fazendo piada dele, eles estavam, eles estavam usando, um dos últimos, energias deles, o último, suspiro deles, respiro deles, para fazer, piada de Deus, Isso é o quão duro, o coração deles, isso é, o que a humanidade, se tornaria sem intervenção divina, e às vezes, essas consciências, culpadas, que estavam ali, fazendo, que fazem, mais piada, porque é mais fácil, fazer piada de Deus, do que lidar, com a escuridão, da alma deles, mas eles também, viram algo mais, o ladrão, do lado esquerdo, e o ladrão, do lado direito, eles estavam olhando, para Jesus ali no meio, mas eles viram, que quando Jesus, estava sendo insultado, ele não insultou, de volta, ele estava ali, preso no cruz, e ali naquele momento, eles conseguiam ouvir ele, mais do que qualquer pessoa, melhor do que qualquer pessoa, e eles ouviram Jesus, falando, em Lucas 23, 34, pai, perdoa-lhes, porque não sabem, o que fazem, e repartindo, as suas vestes, lançaram só, enquanto ele estava, vendo, eles estavam ouvindo, as coisas mais, poderosas, da história, do universo, ele estava, ele estava lançando, coisas, forças ali, o que era um dia, conhecido assim, ele estava falando, perdoa-lhes, e quando estavam ali, crucificando eles, um do lado direito, outro do lado esquerdo, um começou a ficar quieto, enquanto o outro, continuava a blasfemar, e no verso 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando vierem em teu reino, sabe, esse cara saiu de, de insultos, de estar, jogando ali, na cara dele, ele saiu dali, e foi para essa, ponto belo de reconhecimento, com os olhos deles abrindo, e no 43, disse-lhe Jesus, em verdade, eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Agora, algumas coisas, que eu quero, highlight aqui, que esse ladrão, que foi crucificado, ele começou a, a, ele está, os olhos deles tinham sido abertos, para reconhecê-lo, Jesus é inocente, a gente não, ele, a gente merece, mas ele não merece nada disso, esse homem, não fez, nada de errado, ele vê, o, cordeiro do Senhor, isso foi uma revelação, e, eu quero que vocês vejam algo, eu vou falar, o cara da esquerda, vamos falar assim, esse cara daqui, que é o cara que começa a ver Jesus, por quem ele é, Jesus, ele está no meio, e o cara aqui, que está aqui do outro lado, blasfemando, ele está aqui, esse cara, o que está aqui, falando do outro, que está blasfemando, ele está falando com ele, na frente de Jesus, ele está passando por Jesus, ele está olhando, através de Jesus, para ver o outro, para falar com ele, e dizer, não, você não vê quem ele é, você não está vendo, e ele está falando com ele, se comunicando desse jeito, mas existe algo, depois que ele fala, que ele, para de falar ali, ele, olha para Jesus, e se aí ele, se você consegue ver, ele estava olhando, para o foco ali, mas Jesus estava no meio, mas ele começa, ele para de falar, com o outro ladrão, e aí começa a falar, com o Senhor, e aí é o ponto B, ao invés de ficar falando, com o outro ladrão, ele começa a falar, com Jesus, ele começa a falar, com o Senhor, e tem um ponto, quando não estamos, mais lidando com pessoas, e olhando para pessoas, tem esse momento, que a gente para, de tentar debater, de tentar discutir, teve esse ponto, ele falou para esse cara, de blasfemar, mas depois que ele parou, de falar, ele, ele teve algo ali, capturando o coração dele, que não era só, de ter ali, esse argumento, de ter ali, e o que estava parando, ali naquele momento, mas, de colocar ele ali, no lugar dele, tinha algo, muito maior, acontecendo ali, e amigos, tem algo muito bonito, acontecendo nas nossas vidas, quando a gente para, de brigar, quando a gente para, de culpar, quando a gente para, de lidar com homens, e com mulheres, e com pessoas, e culpar o mundo, estar triste, ofendido, e com raiva, mas a gente move, daquele lugar, para ouvir, o foco, e fazer um zoom, naquele que está ali, junto a nós, eles têm que estar, do nosso lado, e ao invés de a gente, falar com pessoas, com homens, a gente começa, a falar com Jesus, com Jesus, a gente, precisa se levantar, e a gente tem que, ter discussões, em amor, quando necessário, mas não faz isso, para excluir, sem falar com Jesus, relaciona-se com Jesus, e naquele momento, ele chamou o Senhor de Jesus, ele chamou Jesus de Senhor, e nesse momento, aquele que estava ali, com, ele vê que, aquele era o, ele é o rei, com o reino, o rei do universo, estava junto a ele, usando a, a coroa de espinhos, e ele estava vendo, aquele é o rei eterno, então lembra de mim, essa é a minha oração, lembra de mim, quando você entrar no seu reino, só não esquece de mim, eu quero te dizer, que no momento, que ele disse Senhor, algo muito poderoso aconteceu, porque as escrituras, dizem que aquele, que chamar Jesus, no nome, aquele que chamar, em nome do Senhor, será salvo, qualquer um, eu estava, numa viagem de missão, há alguns anos atrás, lá no Iraque, no norte de Iraque, e aí, a gente estava ali, servindo, a gente estava, falando de, servindo, refugiados, do musulman, e a gente estava, mandando times para lá, e, eu estava falando ali, na casa, ele, depois de traduzir, eu descobri, que ele era um cristão, que estava, andando com o Senhor, há alguns anos, e ele tinha um, um, ele era, ele era muçulmano, antes, ele estava, como refugiado, e aí, eu ouvi o testemunho dele, de como, ele estava, sentado, tinha um, um brasileiro, um missionário brasileiro, vamos lá, e, ele estava ali, ouvindo aquele cara, no, no, coffee shop, e aí, ele estava falando, do problema dele, da família dele, e como que ele, podia ajudar, e tal, e aí, depois de muito relacionamento, foi criado, o missionário, falou para ele, olha, eu não tenho nada, que eu posso fazer, para te ajudar, eu só tenho uma coisa, que eu posso te entregar, e ele falou, o que é? aí, ele falou, o nome dele é Jesus, e esse jovem, é, de, família muçulmana, falou, ok, estou pronto, e ele está falando, está pronto para orar? sim, aqui, agora, e ele falou, repete essa oração comigo, Senhor Jesus, e aí, quando esse, esse jovem, falou, Senhor, e foi tudo que ele conseguiu, os céus abriram sobre ele, e ele começou a chorar, sem conseguir se controlar, porque o poder do Senhor, entrou na alma dele, com a primeira palavra, Senhor, 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 uma palavra, salvação, sem essa uma palavra, com essa uma palavra, Jesus falou hoje, você, vai estar comigo no paraíso, salvação, foi instantânea, tudo muda, naquele momento, todos, esses homens, chegaram ali, naquele, naquele, lugar, não importa, a sua posição passada, então, o que você pensava, que Jesus era, ou o que você, até disse sobre ele, ou, você não precisa estar, se você está errado, e você está errado, mas nunca, mas nunca, é tarde demais, para dizer, Senhor, lembra de mim, quando chegar no seu reino, não importa, o quão incompleta, a sua opinião seja, que você pode achar, que ele é um jardineiro, um filósofo, um carpinteiro, um cara legal, um, qualquer coisa, que você pensou, um líder maneiro, qualquer coisa, a sua opinião, não, não é tarde demais, porque você pode dizer, eu acredito que você é muito mais do que qualquer coisa, você é o Senhor, eu acredito que você é o Filho de Deus, Filho de Deus, se o ladrão ali, preso na cruz, conseguiu colocar o coração dele, para o Senhor, nem todo mundo pode, ninguém pode dizer, é muito tarde, para mim, nunca é tarde demais, para você, talvez esse seja o primeiro dia, do resto da sua vida, da sua vida eterna, de Cristo Jesus, não deixa o seu, o seu pride ficar fora dali, não fique, não deixa nada de segurado, de te afastar do Salvador, não deixe a pressão, te afastar do Senhor, é, é algo maravilhoso, para mim, que esses caras estavam ali, eles estavam sob pressão, e ainda assim, eles estavam nessa mentalidade, deixa aí, deixa aí, esse medo de, deixa aí, você precisa de aprovação, deixa aí, chame no nome do Senhor, Senhor, lembre de mim, lembre de mim, lembra daquele momento, que eu estava ali, com você, 30 segundos antes de eu morrer, Jesus disse, eu nunca esquecerei de você, hoje eu e você, a salvação é imediata, hoje eu e você, estaremos no paraíso, esse cara, ele tinha sido, se ele não tivesse, o condenado à morte, talvez ele estaria ali, como um, um Paulo da vida, que, mas ele era, aquele momento dele, é triste, ele não teve, para sair daquele problema, ele tem vida eterna, ele, naquele dia, ele estava no paraíso, com Jesus, e o testemunho dele, é de, ele está sendo, aqui, novato, Califórnia, online, mais dois mil anos depois, a graça, reescreveu, a minha história, e eu testificarei, porque, eu vivi, vocês viverão, sabe, o novo testamento inteiro, é feito com essa história, a igreja, de todos os tempos, foi feita com essa história, Deus, sabe, eu estou apenas, entregando, esse encontro, essas coisas, que mudaram, para todos, a ressurreição, muda tudo, para todo mundo, os discípulos, voltaram a vida, depois de se esconderem, Thomas veio de volta, espiritualmente falando, depois de lidar, com desapontamento, decepções, e, Pedro, depois de ser negado a ele, Paulo veio de volta, depois de ter, perseguido, a família de Cristo, depois de Jesus, dito, Paulo, quando você toca a eles, você está me tocando, porque que você está, perseguindo a mim, quem é você, e aí, Paulo disse, quem é você, e aí, Jesus disse, sou o Senhor, e aí, quem chamar no nome do Senhor, é salvo, e a história do gospel, continuamente, a sua graça, reescreveu a minha história, qual a sua história, que vai ser, muitas ainda, vão ser escritas, mas Deus sabe, a graça, a ressurreição dele, ele colocou em você, trazendo você de volta, a vida, em vida abundante, tudo é possível, então, por favor, se levantem comigo, essa manhã, que a gente vai orar agora, a mulher perguntou, quem é que vai tirar, remover a pedra, você tem que lidar com esse obstáculo, mas eles viram, que algo muito maior aconteceu, Deus, ele se importa com seu problema, ele se importa com os detalhes, da minha vida, da sua vida, mas amigos, eu te convido agora, para levantar os seus olhos, tirar daquele problema, e focar em Jesus, olha no túmulo, que está vazio, no Salvador, que ressuscitou, deixa ele trazer você, de volta à vida, hoje, diz que fala, eu preciso de uma ressurreição, aqui na minha vida, hoje, talvez você esteja, batalhando com ansiedade, estando com medo, desapontar, decepções, culminando, os arrependimentos, preso em pecado, olha para o, para o Salvador, que ressuscitou, porque eu, eu ressuscitei, você vai ressuscitar, essa é a ressurreição, em nós, vamos orar, pai, muito obrigada, pela sua palavra, obrigada, rei Jesus, pelo seu trabalho, terminado, e sua ressurreição, obrigada, pelo seu amor, e seu cuidado, por nós, e a pergunta, nesse processo, é que a gente vem, pensando, eu não sei onde, você foi colocado, mas você já está vivo, a gente está saindo da realidade, mas eu oro hoje, para que os nossos corações, aqui nesse lugar, sejam, ligados para, para a realidade, que o Senhor Emmanuel, Deus conosco, que o Senhor chama a gente, pelo nome, que o Senhor tenha vitória, para nós, propósito para nós, que o Senhor tenha provisão, para nós, qualquer coisa, que seja, grande pedra, na sua vida, que eu não sei, como lidar com isso, entrega de somente, para Deus hoje, e ouça ele, chamar você, pelo seu nome, enquanto a gente, está orando aqui agora, eu quero dar uma oportunidade, para quem, está online, ou aqui, que quer ter, esse momento, sagrado, e quer tomar, essa decidade, de chamar o Senhor, Jesus de Senhor, e convidá-lo, para a sua vida hoje, se você está aqui, nesse lugar, eu quero orar, com vocês hoje, para começar, esse momento, pessoal, com o Senhor, e eu quero, convidá-los, a fazer agora, se você está dizendo, que agora, sou eu, ore para mim agora, eu quero, te convidar, a levantar suas mãos agora, para eu saber, que eu tenho que orar com você, ok, levanta bem alto, eu quero abrir, meu coração, para o Senhor, entregar a minha vida, a Ele hoje, perfeito, eu vejo as suas mãos, você aqui, eu vejo vocês aqui, maravilhoso, eu vejo os seus mãos, bem aqui, isso é maravilhoso, se vocês levantaram, vocês vão colocar aqui, para baixo agora, se tiver mais alguém, ok, o Senhor é bom, e eu vou orar, algo bem, como aquele, missionário brasileiro, orou também, para aquele, muçulmano, nós vamos passar, pela palavra, Senhor, mais, na simplicidade, dos nossos corações, de chamar no nome dEle hoje, então, se você está online, deixa a gente saber, e coloca no chat também, eu estou levantando a minha mão, aqui em casa, e eu estou levantando a minha mão, aqui para Ele, aceitando Ele, eu quero que todos repitam comigo, Senhor Jesus, obrigada pela cruz, obrigada pela ressurreição, obrigada pelo seu amor, eu recebo o seu amor hoje, perdoe meus pecados, e venha na minha vida, e me faça novo, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, lembra de mim, salva-me, liberta-me hoje, e eu viverei para você, em nome de Jesus, amém, vamos louvar o Senhor aqui, vamos louvá-los, vamos louvá-los, vamos louvá-los, nós vamos, desmissar em alguns momentos, mas o nosso time vai estar orando, e aí, se você levantar sua mão, a gente tem aqui um banner, que diz, eu levantei minha mão aqui hoje, e a gente tem um time aqui, orando para vocês, aqui na frente, vocês podem vir aqui na frente, e a gente tem um time, e a gente tem um time, e a gente tem um time, thank you, Jesus, Amém.